Música Para mim é um orgulho enorme poder ser blogger e embaixadora de embleias que é uma marca que eu adoro, que sempre adorei que é a cruelty free que sabe-se sempre, sempre como cuidar e mimar o nosso cabelo portanto, muito obrigada embleias Para mim é uma oportunidade espetacular para poder experimentar e testar novos produtos também para poder ajudar as outras pessoas a terem um cabelo leve, livre e saudável Ser embaixadora da embleias em Portugal para nós é uma honra porque é mostrar o que melhor se faz embleias no Brasil cá, a embleias é uma verdadeira marca, cá e lá Eu tenho um orgulho muito grande em poder ser uma blogger e embaixadora da embleias primeiro, que como vocês podem ver, pelo sotaque, eu sou brasileira e poder representar uma marca do meu país, aqui em Portugal, é uma honra muito grande e segundo, vocês devem saber, claro, que a embleias é uma marca maravilhosa com produtos espetaculares e tem linhas para todos os tipos de cabelo, gente uma delas é a Tentação Ácida, que é a minha queridinha do momento, essa daqui e como eu falei, a marca tem linha para todos os tipos de cabelo, seja ele afro, liso, enrolado, descolorido então, para que é melhor, não tem como, não tem orgulho de ser embaixadora de uma marca dessa Ser embaixadora embleias é acreditar na marca que represento é fazer com que o meu cabelo se sinta bem e, sem dúvida nenhuma, utilizar produtos fabulosos Olá, chicos, que tal? Estou de Feira de Entenoritos, mas não podia deixar passar um agradecimento enorme à embleias, que me tem dado estes meses todos de parceria e poder, claro, ser uma das bloggeras embaixadoras da marca Muito obrigada, gigante! Obrigada! Eu sou blogger embaixadora da embleias há muito pouco tempo mas tem sido uma experiência muito boa no entanto, eu já comprava produtos da marca há mais tempo e eu gosto muito da blindagem principalmente para utilizar no inverno e ficar com o cabelo a parecer que saí do cabeleireiro Para mim, embleias é... Santo, leque, poderoso 3 minutos e voa lá Ser blogger embaixadora da embleias tem sido excepcional tenho adorado os produtos, são de bastante qualidade e esta parceria tem sido bastante gratificante O meu produto do momento é este spray da Novex, sistema de proteção térmica Obrigada, embleias! Produtos para crescimento, produtos para dar brilho tratamento de calor e também para a praia produtos sem silicone, sem parabéns e sem sal Isto é o que é ser blogger embaixadora da embleias é ter orgulho em representar uma marca que cuida do meu cabelo Ter um cabelo saudável é um orgulho O meu produto favorito para o verão, a minha praia Ser blogger embaixadora da embleias é fazer parte de uma equipe fantástica Para mim, ser blogger embaixadora da embleias é saber que vou estar a par de todas as novidades e dos melhores produtos para o meu cabelo Para mim, ser embaixadora da embleias é poder conhecer em primeira mão os melhores produtos para o meu cabelo e posteriormente recomendo elas às minhas leitoras com a garantia da melhor qualidade É um orgulho de sermos embaixadoras desta marca Uma marca pela qual nos identificamos E aqui está o nosso produto Fave Para mim, ser blogger embaixadora da embleias tem sido uma experiência única e enriquecedora Estes são os meus queridinhos E os vossos? Estou com o meu produto deste momento do verão e quero agradecer e dar as maiores felicidades à equipa da embleias por nos cuidarem tão bem do nosso cabelo e estarem sempre deste lado a apoiar-nos Muito obrigada Beijinhos Porque namorar com um fotógrafo na 13 exige muito do meu cabelo Este verão vou-me proteger com a minha praia da embleias O verão é a minha praia E é com muito prazer que sou uma das blogger embaixadoras da embleias que é uma marca que eu adoro de coração tem os melhores produtos do mercado, os meus favoritos e um deles tem sido, sem dúvida, este protetor desembaraçante da embleias Eu já não vou para a praia sem isto, ajuda muito e o meu cabelo adora Um grande beijinho O melhor de ser uma blogger embaixadora é poder usar bons produtos no cabelo e poder contar a toda a gente o meu segredo em belezê É um privilégio ser embaixadora da embleias pois para além de trabalhar com uma equipa fantástica tenho a oportunidade de receber em primeira mão todas as novidades O meu produto favorito é sem dúvida alguma este que é um protetor de calor que me ajuda a proteger, hidratar e deixar um cheirinho fantástico no cabelo Ser embaixadora em belezê é poder ganhar asas de fada e poder levar a magia dos produtos a todas as pessoas Ser blogger embaixadora em belezê é muito mais do que representar uma marca é representar um cabelo saudável, um cabelo sedoso, brilhante é representar um cabelo de fazer inveja a qualquer um Portanto, obrigada em belezê por todo o carinho e obrigada pelos produtos fantásticos Para mim ser blogger embaixadora em belezê é ser uma fadinha que traz as novidades para um cabelo perfeito Este verão o meu preferido é o protetor de zembra santa da minha praia Porque é verão, porque a gente merece, porque deixa o nosso cabelo perfeito, que é em belezê Ser embaixadora de em belezê é ter o cabelo sempre protegido É um grande orgulho para mim ser uma das blogs embaixadoras da marca brasileira em belezê aqui em Portugal E hoje eu estou aqui com um dos meus produtos favoritos da marca O tentação ácida com poderoso vinagre de maçã Muito obrigada em belezê por me permitir comemorar com vocês o dia internacional do blog Beijo! Para mim ser uma blogger embaixadora da em belezê é um grande privilégio Porque eu adoro a marca, já utilizo há cerca de 8 anos e eu adoro Este produto está aqui a representar as máscaras da em belezê que são só a melhor coisa que existe Muito obrigada! Ser blogger embaixadora em belezê é muito mais que receber produtos É tratar de mim mesma Olá a todos, eu sou a Verónica Figueiredza dos Açores e eu não podia me sentir mais feliz em fazer parte dessa família A em belezê é uma marca que eu tenho total confiança, atende às nossas necessidades E se mostram sempre disponíveis para resolver algum incidente que possa surgir Se eu tivesse que escolher apenas o produto, teria a minha recarga de grafina Eu amo de paixão esse produto aqui Beijinho para todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau